Fala galera, belezma? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Papo de Biólogos, que eu trouxe para vocês aqui, que beleza, muita gente pediu nos comentários, e está aqui, Lagarto Teiu, para a ciência, Salvator Meriani, antigamente chamado, na nomenclatura antiga, de Tupinambis Meriani, em homenagem aos povos Tupinambás, mas agora mudou né, porque a ciência está sempre se atualizando e a coisa é louca mesmo. Então ó, hoje eu trouxe para vocês um vídeo rápido, curto, primeiramente pediu desculpas aí, porque eu atrasei duas semanas com vídeos no canal, mas estamos aqui, estamos juntos né. Esse aqui é o inimigo número um dos galinheiros, cara, quem tem galinheiro em fazenda, sítio, chacra, casa, sabe que esse cara aqui causa problemas, além disso, ele é o maior lagarto que nós temos no Brasil, chega a medir mais ou menos 1,40m, 1,5m da ponta da cauda até a ponta da cabeça, essa cabeça é maravilhosa. Por que que esse cara é inimigo número um dos galinheiros? Porque parte da dieta dele é pintinhos e ovos, e eles invadem mesmo os galinheiros para conseguir pegar isso. Aliás, são predadores de primeira né, e não só sabem predar, como sabem se defender muito bem sob alguma ameaça viu, dá uma olhada nessas garras. E dá uma olhada nessa cauda, essa aqui é impressionante cara, olha a grossura dessa cauda, vocês não conseguem saber aí pelo vídeo, mas essa cauda é extremamente espessa e rígida, parece um chicote e eles usam isso para se defender, aliás, os teius eles tem 3 maneiras de se defender, a primeira delas, é lógico né, é sair correndo, se alguma coisa ameaça eles, eles saem correndo. A segunda é, não tem jeito, essa ameaça né, esse predador ou esse curioso se aproximou de mim, o que que ele faz? Ele se arma e dá uma pá, chicotada com a cauda, vou falar para você, dói para caramba cara, e na última das hipóteses, se não tiver jeito mesmo, esse bicho se arma e dá uma investida, ele vai correndo com a boca aberta, levanta as duas patas da frente, corre nas de trás, até engraçado né, ele faz tipo um, não desse jeito ridículo, mas enfim. Mas sai correndo cara, com a boca aberta para morder, se pegar cara, esse bicho é forte hein, e tem muitos dentes, afinal né, nós temos aqui o maior lagarto do Brasil, não é à toa né? Fora isso, pertence ao grupo dos répteis, claro, juntamente com os quelônios, com os crocodilianos, com as serpentes, mas tem uma característica muito legal e muito interessante, por quê? Como nós sabemos, os répteis regulam a temperatura corporal de acordo com a temperatura externa, então diferente de nós né, nós temos uma temperatura constante no corpo, nós conseguimos produzir essa temperatura, aproximadamente 36, 37 graus aí quando a gente vai medir a febre, a gente sabe né? Mas esses caras, os répteis, eles precisam repousar no sol para absorver esse calor, por isso é comum a gente ver lagarto, jacaré, serpentes, todos no sol, absorvendo esse calor, porque à noite, quando a temperatura cai, esses bichos eles precisam manter o calor no corpo para o metabolismo continuar funcionando normalmente, afinal, sob o frio extremo, esses bichos acabam adoecendo e até, enfim, indo a óbito, então eles precisam absorver esse calor, tá? Mas o T.I.U. não, o T.I.U. é o cara, e uma descoberta recente de cientistas, se não me engano, canadenses, descobriram que estes caras, diferente dos outros répteis, conseguem sim regular a temperatura corporal, cara, em determinados períodos do ano eles conseguem produzir o seu próprio calor, o que parece simples e é na verdade muito fera, porque vai contra a característica base dos répteis, uma das características base que nós conhecemos né? Olha que bicho bonito, tem como não gostar? Olha essa coloração, amarelo e preto né, às vezes é meio branco, mais esbranquiçado, às vezes o branco toma mais parte do corpo do que o preto, e aí tem uma coisa legal também, porque quando esses caras são jovens, eles são assim ó, dá uma olhada, tá vendo? Eles tem a coloração esverdeada em cima da cabeça, e conforme eles vão crescendo, eles vão perdendo essa coloração esverdeada, muito louco! Esse é o nosso T.I.U., cara, um bicho que nós devemos cuidar, como qualquer outro animal se houvesse, preservar a nossa fauna, e aí vai uma dica para vocês, tem problemas com o T.I.U.? T.I.U. invade seu galinheiro? Come seus pintinhos? Acesse aqui nosso novo produto da Polishop, ele ficou uma merda isso cara, não sei nem porque eu fiz isso. Eu não entendo como o produto da Polishop pode ajudar. Eu também queria entender como o produto da Polishop poderia ajudar né? Se um bicho desse invadiu o seu galinheiro, o que você vai fazer? Óbvio, você não vai matar um animal, você vai reforçar o seu galinheiro, a segurança do seu galinheiro, talvez colocar grades com espaçamento menor, né? Para ele não conseguir passar mais fixas no chão, mais fundo no solo para ele não conseguir se enterrar, aí você está protegendo suas galinhas, seus pintinhos e seus ovos, e também não está danificando esse cara maravilhoso, que é o Lagarto T.I.U. e tem um papel importantíssimo no equilíbrio do ecossistema. Beleza? Ó, Lagarto T.I.U. Bicho lindo demais! Gente, são só algumas informações básicas, espero que vocês tenham gostado, e se inscrevam no canal. Cliquem em se inscrever e cliquem no sininho também, para vocês receberem as notificações, porque o YouTube não envia mais os vídeos para a galera se não clicar no sininho. Esse é só um vídeo básico, mas espero que vocês tenham gostado, e esse vídeo vai ao ar hoje, sábado, talvez, ou talvez, enfim, domingo, amanhã, mas hoje, sábado, tem vídeo lá no canal do Richard. Richard Selvagem, acessa lá, que tem spoiler, que nós estávamos lá na Amazônia, e dia 28 estou de volta na Amazônia, pessoal de Manaus, estou lá na Amazon Echo Adventures Tour, com o Pedro e no bar do Armando de noite, estamos juntos, a gente se encontra lá. Acessem o canal do Richard, se inscrevam lá também, que hoje tem vídeo do Richard com o Macaco da Noite, e... tem eu no vídeo? Nós estamos... estamos não, né? Estávamos nos preparando para fazer o ritual da formiga tocadeira, lá no Satere Mauê, na etnia Satere Mauê, conhece, né? As luvas que você enfia as mãos, e aí... aí a coisa é louca. É isso, gente, são só algumas informações básicas, espero que tenham gostado, tamo junto, valeu, falou, abraço, tchau!